A Igreja Católica celebrou neste sábado a festa de Pentecostes e o encerramento do mês mariano. Na noite deste sábado, 31 de maio, a Igreja Católica encerrou as festividades do mês de Maria, já que em maio é comemorado o Dia das Mães, sendo considerado o mês da Mãe de Jesus. Hoje nós estamos encerrando o mês de maio, que é dedicado o mês de Maria à Mãe de Jesus e também o mês que é dedicado a nossas mães, né? Ou tivemos uma festa belíssima, o Dia das Mães, e voltado também para a Mãe de nosso Senhor, nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. E hoje também nós vamos já iniciar a novena, a novena em preparação para a festa de Pentecostes, que vamos celebrar no dia 8 de junho, a grande festa da Igreja Católica, a Vida do Espírito Santo sobre a Igreja. Com muito louvor e adoração, a comunidade católica celebrou ainda o Pentecostes, festa em que se celebra o envio do Espírito Santo à Igreja. Para os cristãos, o Pentecostes marca o nascimento da Igreja e sua vocação para a missão universal, festa do diálogo e da compreensão. Por isso, hoje, com todos os fiéis que vão levar os bairros da nossa cidade, as comunidades, eles vão preparar para esta festa através da novena de Pentecostes. Então, a partir de hoje, nós vamos celebrar, rezar a primeira novena aqui na Igreja Matriz. E depois, nós vamos rezar até o dia 7, finalizando o dia 8, com a grande festa de Pentecostes, a Vida do Espírito Santo sobre a nossa Igreja. Por isso, que inicia hoje, terminando o mês de Mariano, vamos iniciar já a preparação para a festa de Pentecostes. É o símbolo de Jesus Cristo, onde, como se diz, é o Espírito Santo que nos ilumina a cada dia a nossa vida. E também, como se diz, e também a gente, como se diz, se reúne com as famílias. É o momento de todas as famílias se reunirem, estar ali em um grupo de união, debatendo os assuntos que vão ser trabalhados, até mesmo sobre a campanha da fraternidade. Música Música Música